E aí galera, eu sou o Ryder e hoje o vídeo vai ser muito legal Porque nós vamos colecionar os cachorros da Patrulha Canina aqui no GTA V Então vai deixando o likezão, se inscreve no canal e comenta uma nota de 0 a 10 Pra essa minha coleção super irada de coisas da Patrulha Canina E agora, bora pro vídeo! Uhul! Ah, eu tenho que fugir do Harold! Vou te pegar, volta aqui Ryder Ah, cadê o Harold? Ah, Harold! Cadê ele? Cadê ele? Uou! Ryder, vou acabar com você! Não vai não, otário! Volta aqui, Harold! Toma! Ah, não! Ah, não! Ah, você é muito forte! Eu vou te derrotar! Vai! Toma nós! Míssel prepulsor! Toma aqui! Toma! Ah! Volta aqui, Harold! Toma! Ah! Me dá, me dá um ar, me dá um ar, me dá um ar! Ah! Toma! Ah! Ah! Toma, Harold! Não vai! Não vou aguentar, não vou aguentar! Cadê? Devolve os meus cães! Toma! Devolve o Chase e a Sky! Explodiu tudo! Ah! Tá! Ah! Ah! Não! Você é muito forte, Ryder! Te derrotei! Mega, triple, poder! Ah! Ah! O poder é seu errado! Toma! Não faz isso não, pelo amor de Deus! Para! Para! Pelo amor de Deus! Não! Não! Toma! 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 Devolve os meus cachorros! Vou dar o último soco da batalha! Toma! Acabei com você, Harold! Agora eu vou conseguir ir atrás dos meus cães! Galera, olha que épico o início desse vídeo! Começamos já com uma batalha épica entre o Ryder e o Harold com armaduras e superpoderes! Eu espero que vocês tenham curtido! E agora bora ver se o Ryder vai conseguir ir em busca dos seus cachorros que estão perdidos! Exatamente! Ele perdeu o Chase, a Sky, o Tracker e o outro Elzuma! E aí a gente vai ter que encontrar esses cachorros na aventura de hoje que vai ser muito, mas muito irada! Então eu quero que todo mundo acompanhe esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vocês vão gostar! E bora lá para a primeira localização do primeiro cão que eu vou encontrar, que vai ser a Sky! A Sky, ela tem um helicóptero e ela sobe nos maiores e mais altos lugares do GTA V! Então eu vou no Mount Chiliad encontrá-la! Ela deve estar lá em cima do Mount Chiliad com o seu helicóptero! Uhul! Estamos chegando! Já estou ouvindo uns sons da Sky latindo por aqui! Deixa eu ver... Cadê ela? Cadê ela? Uhul! Uhul! Olha, galera! A Sky e o seu veículo da Patrulha Canina estão bem aqui! Que legal! E eu quero que vocês comentem uma nota de 0 a 10 para esse helicóptero super legal da nossa querida amiga Sky! Ela é uma cadelinha muito divertida e... sei lá, ela é bonitinha! Olha só essa roupa dela! Eu acho que... olha! Ela está com uma roupa de super heroína! Que legal! Nossa, eu adorei tua roupa, Sky! Legal, agora é o seguinte, nós vamos ter que ir atrás do seu amigo Tracker! O Tracker, ele não tem veículo aqui no GTA V, pessoal! Mas ele é um cachorro muito legal também! Então, bora agora atrás dele! Ele deve estar lá no campo de golfe! Então, é... é um pouquinho longe! Eu acho que eu vou com o seu super hiper mega blaster helicóptero, Sky! E você vai subir nele comigo! Uhul! Que incrível! Skye, você tem que tomar cuidado para não se desequilibrar aí de cima! Uau! Estranho que é, Sky? Ela não fala nada, pessoal! Será que ela não tem voz ativa? Eu acho que... Ih, ela... Ela está chorando! Cuidado, Sky! Nós estamos chegando no campo de golfe! Ai, tá bom, tá bom! Você vai encontrar quem mesmo? O Tracker! Ah, que legal! Ele é teu amigo mais legal! Beleza, legal! Já estamos na cidade com o helicóptero da Sky! E aqui é o campo de golfe! Aonde nós temos que procurar o nosso amiguinho Tracker! Deixa eu pousar aqui... Aqui... Uau, consegui! Legal! Beleza, Sky! Agora você pode descer do seu helicóptero e vamos procurar o nosso amiguinho Tracker aqui no mundo do GTA! Ele adora aqui ficar no campo de golfe! Ele fica ajudando as pessoas jogando golfe e fazendo várias coisas! Então, ele com certeza está aqui! Vamos lá, Sky! Eha! Tracker! Cadê você, Tracker? Ah, parece que eu estou vendo ele! É ele ali, galera! É o Tracker! Conseguimos encontrar ele! Ele vai... Se eu não me engano, o Tracker, ele faz reciclagem! Mas eu não conheço muito bem os cachorros da Patrulha Canina como vocês! Então, se vocês souberem o que ele faz, melhor do que eu, vocês podem comentar aí mais que eu vou ficar muito feliz! Olha, que legal! É, galera, parece que ele realmente faz reciclagem! Vocês podem ver ali pelo sinal da reciclagem no peito dele! E reciclar realmente é muito bom! E ele deve usar essas ferramentas para pegar os lixos e reciclar! Que legal! Chega aí, Sky! Eu estou aqui com o seu amigo Tracker e agora nós temos que ir em busca do Chase! O Chase, ele é um cão polícia! Então, ele deve estar na delegacia aqui do GTA V! Galera, e agora a gente vai em busca do Chase e o seu veículo secreto! Muito legal! Bora lá! Vamos lá, gente! Estamos chegando aqui na delegacia do GTA V! Vem, Tracker! Vem, Sky! Vocês podem correr mais rápido, né? Vocês são os cachorros da Patrulha Canina! O que vocês estão fazendo nessa velocidadezinha aí? Isso! Agora sim! Vem! Cuidado, Sky! Ah, quase que o cara atropela a Sky, hein? Legal! Vambora! Tá! Vamos entrar aqui então, porque aqui é a delegacia e eu acho que o Chase deve estar por aqui! Oi, senhor! Tudo bem? Você viu um cachorro azul e... sei lá, que fala e que é amigo... parece com a gente, assim, ó, da Patrulha Canina? Ah, eu acho que eu vi! Ele está trabalhando ali na delegacia ali dentro! Valeu, senhor! Valeu! Obrigado! Tá! Vamos ver aqui se realmente ele falou a verdade! Boa tarde, senhor policial! Com licença, com licença! Uau! Olha só essa delegacia! Chase! É o Chase de verdade! Você está aqui, amigão! Que legal! Nossa! Galera, olha como é que o Chase no GTA V tá incrível, velho! Olha essa roupa dele de super-herói! Cara, tá muito legal! E a gente tá cada vez mais reunindo os cachorros da Patrulha Canina! Olha isso que da hora, cara! Tô gostando muito! O Sky, o Tracker e agora temos também o Chase! Nossa senhora! Agora, o último pra gente finalizar a nossa aventura vai se encontrar o Rubble! Mas, Chase, aonde que tá o seu veículo? Eu acho que deve estar aqui fora! Vamos me seguindo! Segue aí, Patrulha! Ih-ha! Que da hora, cara! Muito legal! A gente tem a Patrulha Canina... Chega aqui que esses cachorros são muito lentos! Ah, eles estão vindo em fileira! Legal! Caramba! Olha que legal! É o cachorro da Patrulha Canina do Chase! Quer dizer, o carro, né? O veículo do Chase! E ele é parecido! Ele é idêntico com o do Patrulha Canina do desenho! Eu achei muito, mas muito maneiro! Tá! Pessoal, agora nós temos que ir... Cadê a Sky? Sky? Cadê você? Ah, tá aqui! Legal! Agora nós temos que ir atrás do Rubble! E daí, nós vamos ter vocês colecionados! E pessoal! Se vocês gostarem dessa aventura, eu posso trazer outro vídeo trazendo mais cachorros pra vocês! Quero dizer, a gente não vai ver o Rubble agora! A gente vai ver o Zuma! Ele com certeza deve estar lá na praia, lá no seu barco, né? E se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, eu posso trazer mostrando o Rubble pra vocês, o Marshall e entre outros cachorros que estiverem aí na Patrulha! Beleza? E agora, bora lá pra praia ir em busca do Zuma! Ihá! Estamos chegando e eu já tô vendo o Zuma e o seu barco! Nossa, é o Zuma mesmo! Cara, não! Esses personagens, eles estão muito legais! Olha isso! Temos aqui, então, galera, a Patrulha Canina praticamente reunida no mundo do GTA 5! Olha só! A Sky, o Chase, o Cracker e o Zuma! Oi, Sky! Como é que você tá? Eu estou bem! Estava falando com a minha amiguinha! Ihá! Legal! Tá, pessoal! Agora, nós unimos os quatro cães da Patrulha Canina! Igual eu falei pra vocês! Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer os cachorros secretos da Patrulha Canina! Daí tem o Marshall, o Rubble, a Everest e vários outros! Beleza? Então, galera, eu vou finalizar o vídeo agora dando uma voltinha com o barco do Zuma... Ai, eu caí! Dando uma voltinha com o barco do Zuma... Ai, Sky rindo de mim... Ah, parece que o barco dele tá quebrado! Consegui, pessoal! Ihá! Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Tamo junto e até a próxima! Fui!